E aí galera, eu tô aqui na Disney, e eu tô aqui na Disney, e eu vim me amostrar aqui na Disney, e eu tô vendo aquela garotinha ali atrás, olha só. Ela não fez nada comigo, mas eu vou tirar onda com a cara dela mesmo assim, só pra fazer bullying na frente dos outros pra me aparecer como se eu fosse engraçadinho. Deixa o like e deixa a biscoita aí pra nós. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo aqui! Aí, tu quer autógrafo, tia? Eu quero saber se você acha certo eu ficar zoando da cara dos outros. Como foi, hein? Você sabe o que a garotinha tá passando, seu escroto, seu merda, seu palmo no cu? Qual foi? Não encosta em mim, não. Ah, não pode encostar na molequinha de porcelana, vem aqui que eu vou arrebentar com a cara, eu vou te jogar pra fora desse jeito. Deixa eu aprender a ser homem, parar de fazer merda, mulher do caralho, eu vou te jogar lá fora, sustenta tua gracinha. Imbecil. Ô, He-Man, qual é a tua? Você viu a garota sofrendo bullying e não fez nada. Então, criançada, aprendemos no episódio de hoje que não se... Abaixa sua espada, homem frouxo. Vamos, princesinha, vou pagar um sorvete diferente. Quer só colar, né? Obrigada. 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 Obrigada.